Você se acha muito inteligente? Pensa naquela pessoa que você considera mais inteligente que você conhece. Quais são as principais características dela que fazem você ter essa opinião? Inteligência é aquele termo que todo mundo usa, todo mundo tem um consenso sobre o seu significado, mas normalmente não é tão fácil de definir. Será que a ciência, ou mais especificamente a neurociência, tem uma resposta para isso? Isso é o que veremos no episódio de hoje. Uma afirmação muito comum é a de que existem diversos tipos de inteligência. Afinal, você pode ser extremamente habilidoso em fazer contas de cabeça, mas nunca se deu bem em entender as infinitas regras gramaticais da sua língua nativa. Ou você tem um amigo que venceu uma competição de soletrar palavras enormes e complexas, mas que tem dificuldades para decorar as inacabáveis estruturas do corpo humano na aula de biologia. Bom, existe sim mais de uma teoria, e bem formuladas, sobre o que realmente é a inteligência. Algumas delas apontam a existência de tipos diferentes de inteligência, como a teoria de inteligências múltiplas, de Howard Gardner, ou a teoria triárquica, de Sternberg. Mas até o momento, elas infelizmente não podem ser testadas cientificamente, então nós vamos focar em uma definição que já apresentou várias evidências. Inteligência é uma capacidade mental geral que, entre outras coisas, envolve habilidades de pensar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com experiências. Como colocado por Gott Fredson em 1997. Atualmente existem centenas de testes cognitivos capazes de medir habilidades específicas de diferentes domínios cognitivos, como memória, velocidade de processamento, raciocínio e vocabulário. Um dos maiores achados nas pesquisas de inteligência é um fenômeno conhecido como positive manifold. Desculpa, mas eu vou ficar devendo uma boa tradução para o português. Ele representa simplesmente a forte correlação estatística positiva entre esses diferentes tipos de testes. O que significa que se você vai bem em um deles, você tende a ir bem nos outros de forma proporcional. Essa é uma tremenda evidência da existência de um fator geral de inteligência que engloba todas essas habilidades mais específicas, e é exatamente daí que extraímos o fator G, uma das medidas parciais de inteligência mais utilizada em pesquisas. Você deve estar se perguntando onde que o quociente de inteligência, ou simplesmente QI, entra nisso tudo. É conveniente lembrar que a origem dos testes de QI está relacionada a um objetivo muito nobre. Identificar crianças com baixa habilidade mental para que recebessem uma atenção especial e evitar o costume da época de punir crianças por mau comportamento, quando na verdade elas só não estavam sendo beneficiadas pelo método convencional de ensino. Atualmente o QI também é quantificado em adultos com diferentes finalidades. Ele não representa uma medida absoluta e nem segue uma escala linear como comprimento ou temperatura. O seu significado aparece apenas em termos percentuais relativos à população de determinado grupo etário. Assim, dizemos que uma pessoa com pontuação 100 está exatamente na média, já uma pessoa com 130 está no limite superior da distribuição, o que representa apenas 2% da população geral e gênios como Einstein e Newton provavelmente estariam nesse grupo. Enquanto outra pessoa com 70 de QI está representada no limite inferior, onde também se encontram apenas 2% da distribuição. E por essa característica relativa, não faz sentido falar que uma pessoa com 140 de QI é duas vezes mais inteligente do que uma com 70. O fator G que mencionei anteriormente possui uma grande associação com o QI. Com a diferença que o QI apresenta uma maior influência de fatores sociais e culturais que afetam o valor médio e a dispersão na distribuição que comentei. Enquanto o fator G deve estar mais relacionado a fatores genéticos e biológicos. E ah, cuidado com essas propagandas enganosas de... Se você conseguir resolver esse problema, significa que você tem 180 de QI. Assim como o fator G, o índice de QI é determinado por uma grande bateria de testes criteriosos e robustos, como o VAIS, que possui variações conforme o idioma ou país. Muitas características biológicas são determinadas simplesmente pela expressão de genes específicos, como o albinismo e o daltonismo. Enquanto outras são mais complexas e probabilísticas. Você poderia, por exemplo, ter um risco genético de doença cardíaca, mas as condições ambientais do seu dia a dia podem afetar diretamente essa probabilidade, como a dieta ou a frequência de exercício físico. A inteligência é uma dessas características complexas que com certeza depende dos dois lados da moeda. Diversos estudos comprovam a importância do fator genético, como no caso de gêmeos idênticos que são separados no início de suas vidas e mesmo assim apresentam altas correlações entre suas performances em testes de inteligência. Em 1999, a engenharia genética, pela primeira vez, foi capaz de criar camundongos mais inteligentes, adicionando diretamente no DNA dos embriões um gene relacionado à função de um receptor sináptico, envolvido no aprendizado e na memória. Em seres humanos, a ciência mostra cada vez mais que muito provavelmente não existe um gene da inteligência, mas sim diversos deles, cada um responsável por uma pequena parcela do efeito. Se podemos quantificar diferentes habilidades cognitivas, será que podemos identificar se elas estão bem localizadas no cérebro? Com o surgimento das novas tecnologias de neuroimagem no final do século XX, podemos nos perguntar quais regiões do cérebro são as mais importantes na expressão da inteligência que quantificamos atualmente. E quais são as dinâmicas que regem esse processo complexo. Já falamos aqui no canal sobre algumas técnicas de neuroimagem como a PET e a ressonância magnética. Vale a pena conferir. Os primeiros estudos com imagens de PET levaram ao aparecimento da hipótese da eficiência cerebral. Uma maior inteligência está atrelada a uma menor atividade cortical. De cara, esse efeito parece contra-intuitivo, mas quando analisamos o efeito do aprendizado, as peças começam a se encaixar. Um estudo de 1992 registrou que a atividade cerebral de diversos estudantes de graduação reduzia gradativamente conforme eles aprendiam a jogar e se aprimoravam no Tetris, o famoso jogo de quebra-cabeça dinâmico que faz grande sucesso até hoje. Uma interpretação mais simples e direta desse resultado é de que o seu cérebro utiliza menos regiões que eram mais importantes no começo do aprendizado. Essa hipótese parece se aplicar à grande maioria das habilidades, mas existem algumas exceções, como o raciocínio matemático, que mesmo em pessoas com alto índice de inteligência, exige uma alta atividade cortical. Uma das primeiras correlações encontradas com a implementação de imagens de ressonância magnética foi com o volume do cérebro. Ou seja, cérebros maiores estão razoavelmente associados a uma maior inteligência. Reforçando evidências que já existiam desde o século XIX, a partir de técnicas mais rudimentares. O porquê dessa correlação ainda não é tão claro. A hipótese mais simples é de que um cérebro maior tem uma maior quantidade de neurônios que, consequentemente, devem beneficiar a capacidade e complexidade cognitiva geral, dado o maior número de conexões sinápticas. Uma grande revisão de dezenas de estudos de neuroimagem envolvendo PET, ressonância magnética funcional e estrutural, até o começo do século XXI, resultou na criação da Teoria de Integração Frontoparietal, que basicamente coloca 14 regiões distribuídas em grande parte entre o córtex parietal e frontal e a comunicação entre elas como as principais responsáveis pelo gerenciamento da inteligência humana. Nesse modelo, o processamento se divide em quatro grandes etapas. Na primeira, informações sensoriais e de percepção chegam a regiões mais posteriores do seu cérebro, como no caso do processamento visual que vimos no último vídeo. Por exemplo, em uma rodada de truco em que você acaba de receber e visualizar as suas cartas. Logo em seguida, na segunda etapa, essa informação se direciona para regiões do córtex associativo, que, entre outras coisas, integra memórias relevantes para o contexto, como lembrar a ordem de relevância das cartas, tanto em número ou letra, como no naipe. Na terceira etapa, essa informação é integrada pelo lobo frontal, e é aí que você balanceia suas opções e escolhe a melhor atitude possível a se tomar. A fase 4 representa a ação decorrente da sua escolha, como a de gritar truco com as piores cartas em mão, porque já conhece bem o comportamento do seu adversário e sabe que a probabilidade dele não aceitar é grande. Para quem não está acostumado com esse jogo, o ato de gritar truco implica simplesmente em uma aposta para triplicar a quantidade de pontos da rodada em questão. Uma outra medida interessante é a conectividade funcional no estado de repouso, ou seja, as conexões entre os sinais de diferentes regiões do córtex, medidos ao longo de determinado tempo, quando o paciente não está realizando nenhuma tarefa específica durante o exame. Nessa imagem, o cérebro está representado como uma rede complexa. Cada ponto representa uma região de interesse da neuroimagem obtida, e que podem ser especificados por diferentes técnicas de processamento. Os diversos fios representam a intensidade da conexão entre esses pontos, ou seja, a conectividade funcional. Claramente não são conexões físicas, mas sim uma representação visual do que na verdade é apenas uma correlação estatística entre os sinais de cada região. Podemos pensar como uma rede social hipotética em que a intensidade da afinidade entre as pessoas é dada pela correlação entre seus interesses, como músicas, séries e esportes favoritos. A partir dessa medida, vários estudos mostraram que o comprimento do caminho entre diferentes regiões está inversamente correlacionado aos índices de inteligência, mais um achado que parece estar de acordo com a hipótese da eficiência cerebral. Agora imagina um futuro distante, em que seremos capazes de medir a inteligência de alguém utilizando apenas uma neuroimagem, como a de ressonância magnética. Eu sei que parece coisa de ficção científica, mas já existem evidências de que isso talvez seja possível em algum dia. De forma simplificada, isso seria possível criando um modelo matemático que relaciona valores de alguma característica da neuroimagem, como o volume do cérebro, com os respectivos índices de inteligência de diferentes pessoas. Se realmente existirem essas características e se utilizarmos o modelo adequado, Eureka? Bom, infelizmente, até agora, os resultados não foram tão longe. Em geral, características anatômicas, como a espessura do córtex ou a espessura do corpo caloso, se mostraram pouco correlacionadas com a inteligência. A conectividade funcional que falei antes é mais promissora, já que tem uma correlação de aproximadamente 45% com o fator G. Diversos motivos podem estar relacionados a essa dificuldade. Um deles é o simples fato de que cada cérebro funciona de maneira particular. Então, por exemplo, imagine duas pessoas exatamente com o mesmo QI de 140. Tirando o fato de que ambas são muito inteligentes, as suas características cerebrais, como o volume total e conectividade funcional, não precisam ser as mesmas. Na verdade, muito provavelmente não são. Então, diferentes combinações entre essas características podem sim levar a uma mesma estimativa de QI. Bom, esse foi o último episódio da série de Neurociência. Sim, foi um pouco curta, quatro episódios. Mas não se preocupem, que mesmo que não seja eu apresentando, com certeza vai ter muita coisa boa pela frente. Fiquem ligados no canal, que esse é apenas o começo. Obrigado pela presença durante todos esses episódios, todos esses vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem sempre que puder. E eu vou ficando por aqui. E eu vou ficando por aqui. Tchau. Tchau. Obrigado.